Música O complexo de Electra, é uma fase normal do desenvolvimento psicológico. O sexual da maioria das meninas na qual, existe uma grande afeição pelo pai, e um sentimento de rancor, ou má vontade em relação à mãe, podendo até ser possível, que a menina tente competir com a mãe, para tentar ganhar a atenção do pai. Música Geralmente, esta fase surge entre os 3 e os 6 anos, e é ligeira, mas pode variar de acordo com a menina, e o seu grau de desenvolvimento. Música Na maioria dos casos, o complexo acontece, porque o pai é o primeiro contato, que a menina tem com o sexo oposto. No entanto, também podem existir meninas, em que esse complexo não surge, especialmente quando tem contato com outras crianças desde muito cedo, começando por conhecer outros meninos, que despertam atenção pelo sexo oposto. Música Como identificar o complexo de LSTR? Música Música Estes sinais são normais e temporários, porém, quando o pai precisa afastar, ponto e vírgula, choro descontrolado, quando o pai precisa sair de casa, ponto e vírgula, sentimentos de grande afeto em relação ao pai, que podem levar a menina a verbalizar a vontade de casar com o pai, um dia, ponto e vírgula, sentimentos negativos em relação à mãe, especialmente quando o pai está presente. Música Estes sinais são normais e temporários, por isso, não devem ser uma preocupação para os pais. Música No entanto, se se mantiverem após os sete anos, ou se forem piorando com o tempo, pode ser importante consultar um psicopediatra para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento, caso necessário. Música O complexo de Electra, é semelhante ao complexo de Édipo, ponto de interrogação na sua base, o complexo de Electra, e de Édipo são semelhantes. Música Enquanto o complexo de Electra, acontece na menina em relação aos sentimentos de afeto pelo pai, O complexo de Édipo acontece no menino em relação à sua mãe. Música No entanto, os complexos foram definidos por médicos diferentes, sendo que o complexo de Édipo surgiu originalmente descrito por Freud, enquanto o complexo de Electra, surgiu mais tarde descrito por Carl Jung. Música Veja mais sobre o complexo de Édipo e como se manifesta nos meninos, ponto quando pode ser um P.R.O.B.L.E.M.A. O complexo de Electra geralmente, se resolve sozinho, e sem grandes complicações, à medida que a menina vai crescendo e observando a forma, como a sua mãe age em relação ao sexo oposto. Música Além disso, a mãe também ajuda a estabelecer os limites nas relações entre os membros da família, principalmente entre o pai e mãe e a filha pai. Porém, quando a mãe está muito ausente ou castiga a filha pelas suas ações durante esse período da sua vida, pode acabar dificultando a resolução natural do complexo, O que faz com que a menina mantenha os seus fortes sentimentos de afeto pelo pai, que podem acabar, se tornando em sentimentos de amor, resultando em um complexo de Electra mal resolvido. Como lidar com o complexo de E.L.E.C.T.R.A. Não existe uma forma certa de lidar com o complexo de Electra, no entanto, dar pouca atenção para os sentimentos de amor verbalizados em relação ao pai, e evitar castigar a menina por essas ações, parecem ajudar a ultrapassar mais rápido essa fase e não entrar num complexo de E.L.E.C.T.R.A. Outro passo importante consiste em mostrar qual o papel do pai, que embora seja de amor, serve apenas para protegê-la, e que a sua verdadeira companheira é a mãe. Após esta fase, geralmente as meninas deixam de mostrar rancor em relação à mãe, e passam a entender o papel de ambos os pais, passando a ver a mãe como referência, e o pai como modelo para o tipo de pessoa, que querem um dia a seu lado. E aí